Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar pra vocês como que eu fiz essa sacolinha de TNT. Vocês vão precisar de tesoura, de tecidinho TNT, né? A medida dele aqui é 32 de largura por 70 de altura. Assim. Aí aqui tá dobrado, ó. Tá dobradinho que é pra costurar. E a sacolinha fica assim, ó. Que é pra vocês carregar os panos de prata, as fraldinhas, tá? Aí aqui a gente vai precisar desse tecidinho aqui já cortado, né? E de uma máquina de costura. Eu vou vir aqui pra costurar. Fazer uma costura pezinho de máquina. Tá? Minha máquina é antiga, tá? Vocês não ignoram o barulho. Minha máquina é moderna, né? Eu tenho uma moderna, mas eu não gosto muito de costurar com ela, né? Eu prefiro essa, né? Eu só não consigo fazer os retrocessos que eu falo agora, né? Você vai passar... Aí você vem, costura do outro lado, 10 mil de máquina de novo. Eu não sou muito boa na costura não, tá, gente? Principalmente se minha costura sai retinha. Eu também estou aprendendo. Que eu aprendo a venho aqui passar pra vocês. Eu achei muito bom a inteira. Você faz duas costuras, você corta... Aí eu venho aqui de novo e passo mais uma costura aqui na... Pra não descosturar na hora que a gente pegar, né? Como eu não sei fazer retrocesso nessa máquina, aí eu prefiro passar o retrocesso. Se vocês ouviram barulho aí, é meu esposo trabalhando. Ó, meninas, aí vocês vão vir com a sacolinha. Vocês vão tirar todos esses restinhos de linha, né? Claro. Vocês vão pegar, colocar, dobrar ao meio. Ó, você vai pegar a sacolinha, você passou a costura aqui. O fundo não é costurado, tá? Que a gente vai pegar aqueles 70 centímetros, vai dobrar, não é assim? Aí fica assim, ó. Pronto. Se você quiser fazer um embalagem pra presente, aí você não precisa cortar aqui pra pôr a alcinha pra segurar. Você põe sua fraldinha aqui dentro, ou seu pano de prata, aí você vai pegar aqueles... Aquelas fitas que tem, ó. Pode pôr aqui dentro e fazer assim, ó. Que ficou bem bonitinho também, ó. Você já faz tipo saquinha pra presente, entendeu? Mas se quiser fazer a sacolinha aqui, que é o que eu tô fazendo, você vai pegar aqui, dobrar ao meio, junto às duas partes, assim. Eu só não sei se colar dá certo, meninas. Eu acho que dá certo com cola quente, né? Mas... Aí você vai vir aqui e medir mais ou menos três dedos, assim. Eu tô sempre medindo a minha três dedinhos. Você vai medir três dedinhos aqui, aí aqui você vem... E dá um cortezinho assim, um pouquinho. E faz tipo um... Um redondinho, assim, ó. Bem pequenininho, tá? Tira só... Pra fazer um buraquinho. Aí fica assim, ó. Pra pôr a mão. Só pra ficar assim. Se o cliente não levar na sacolinha, que a gente pega essas sacolinhas verdes e compra, elas são feias, né? Ou senão fica gastando dinheiro com sacolinha. O TNT, um metro de TNT, é R$1,70, R$2,00 aqui em São Paulo. Eu comprei na R$25,00. Eu comprei três metros desse tecido aqui e fiz uma sacolinha. Deu bastante. Nesse tamanho que eu uso pra pôr fralda, né? Então, quando a pessoa me pede dois kits de fralda, eu já coloco aqui dentro e fica bonitinho. E eu escolhi essa cor porque é tanto certo. Pra levar a fralda pra menina e pra menina, tá bom? Aí aqui tá prontinha a sacolinha, ó. Só põe aqui dentro a fraldinha. Vou pegar uma fralda pra colocar pra vocês verem como fica legal. Você pega a sua fraldinha. Já tá embalada. Eu uso esse papel aqui que minha esposa fez, né? Mas meu filho tá colocado. Falante, né, pra pessoa tomar cuidado na hora de lavar. Aí você pega a sua fraldinha, tá embalada. Coloca aqui dentro. Vamos pegar pra cliente, ó. Aí fica muito bonitinho, assim. Você leva assim pra sua cliente. Se você quiser estampar, pode. Se quiser pegar um atai, um ateg, não sei como é que fala. Você pode grampear aqui também. Faz um lacinho, alguma coisa aí você vem. Porém, faltou pra entrega não assim. Minhas tag ainda não chegaram. Mas fica assim, fica bonitinho. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos. Os que estão se inscrevendo, que já se inscreveram. Muito obrigada. Beijo, Silvia. Vocês visitam o canal da Silvia Artes de Crochê, que é muito bom. Tá? Tchau.